Com Nossa Senhora que sabia escutar a Palavra do Senhor e guardá-la no coração, vamos escutar mais uma vez a Palavra do Céu que vem a nós pela própria boca dela, rezando o nosso Terço da Imaculada Conceição, completando o último dia da nossa novena. Amém. 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 Terço da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Em honra da sua Imaculada Conceição, vamos fazer oito vezes o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos ouvintes, eu, Vidente Marcos Tadeu Teixeira, do Santuário das Aparições de Jacareí, vou rezar hoje com vocês o Terço da Imaculada Conceição, meditando algumas mensagens que ela nos deu aqui, nas suas aparições em Jacareí, que nos falam da sua Imaculada Conceição, do seu poder de Rainha do Céu e da Terra e da grande luta que ela trava contra o inimigo, na qual todos nós estamos incluídos. Primeiro mistério. A Imaculada Conceição de Maria Santíssima, isenta do pecado original. Eu sou a Imaculada Conceição. Sou a toda bela. O dia 8 de dezembro é o dia da graça. A todos aqueles que rezarem o rosário na hora da graça, ao meio-dia, prometo grandes graças, igualmente a todos aqueles que rezarem pelos seus irmãos pecadores. Ficarei muito feliz, se passarem o dia 8 todo em oração. Eu sou a mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu serei a vencedora final. Minha missão é esmagar a cabeça da serpente infernal. Com o meu pé Imaculado, esmagarei Satã no triunfo do meu Imaculado Coração, quando o Espírito Santo vier junto a mim para renovar toda a face da Terra. Queridos filhos, não desanimem, tenham confiança e sigam rezando o rosário pelo meu triunfo. Eu sou a Imaculada Conceição. Sou a Mãe da Graça, Mãe de todos os homens. O Senhor me envia de novo a Jacareí para dar-lhes as minhas mensagens. A Rússia me foi consagrada, mas não convertida de todo. Rezem pela Rússia e por todos os países ateus, para que se convertam e tenham paz. Venho a esta igreja, por mim tão abençoada, para fazê-los compreender o meu amor. Todos os que vierem aqui para implorar graças, hão de recebê-las e a minha proteção. Vocês são os que mais me consolam o coração neste dia. Retiraram dolorosos espinhos do meu coração. O mundo me será consagrado e será concedido a ele a paz. Rezem o rosário todos os dias e rezem pela paz do mundo. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Santíssima, nas aparições de Jacareí, dezembro de 1993. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada conceição, sede a nossa salvação. Segundo mistério, o nascimento de Maria Santíssima. Eu sou a rainha do mundo. Afirmo-lhes que em breve o meu reino virá ao mundo. Por mais que Satanás tente, por mais que ataque, jamais conseguirá impedir-me de vencer. No fim, eu serei vencedora. O meu reino de amor, o reino de Deus, virá glorioso para a terra. Devem ser filhos e súditos fiéis a mim. Eu sou a sua mãe e rainha, eu sou e serei a vencedora, pois sou a mulher coroada de doze estrelas, com a lua sob os pés, vestida de sol, terrível como exército, em ordem de batalha. Sou brilhante como exército. Rezem, jejuem, cumpram as minhas mensagens que lhes dei até agora. Rezem o Santo Rosário, para que cada vez mais meu coração imaculado avance na grande batalha que eu travo contra todas as forças do mal. Rezai, rezai, eu sou a mulher vestida de sol. Tenho a tarefa de vencer o meu inimigo, tomar dele o que ele conquistou e devolver a Jesus. Olhem para a minha luz imaculada e a sigam, que ela vai levá-los a Jesus. Tenham confiança, eu sou a rainha do mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Ninguém impedirá a sua mãe do céu de triunfar. Eu os abençoo. Minha força é a força de Jesus. Eu sou a imaculada Conceição. Sou a mulher terrível como um exército em ordem de batalha. Hoje, volto a afirmar-lhes que a sua mãe do céu será a vencedora. Já no livro do Apocalipse, ou melhor, já no livro do Gênesis, fui profetizada com as palavras. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Desde aquele momento, foi declarada a guerra entre mim e a serpente, Satanás. Esmaquei-lhe a cabeça com o meu sim no momento da anunciação. E vou esmagá-la de novo no triunfo do meu imaculado coração. Vou penetrar em todas as igrejas e vou tirar as teias de aranhas dos utensílios sagrados. Vou penetrar em todos os corações, em todas as igrejas e farei com que as festas litúrgicas voltem a ser celebradas com toda a piedade na igreja. Sim, eu virei, derramarei a minha chama de amor sobre os homens e a igreja será revestida de um fervor jamais visto na terra. Todos aqueles que se opuserem a mim serão vencidos por Jesus. Vocês se tornarão apóstolos fervorosos, mas para isso é necessário que rezem muito, sacrifiquem-se, jejuem. E em nome da Santíssima Trindade, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe, eu lhes proclamo, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Abençoo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Santíssima, nas aparições de Jacareí, agosto de 1993. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada conceição, sede a nossa salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério, o nascimento de Maria Santíssima. O meu imaculado coração é a arca da aliança dos últimos tempos. Nestes tempos finais da história da humanidade, combatem dois grandes exércitos, o da mulher vestida de sol e o do dragão vermelho. Eu sou a mulher vestida de sol, tenho a coroa de doze estrelas sobre a minha cabeça e a lua sob os meus pés. Tenho a tarefa de esmagar o dragão infernal e derrotar toda a sua força. O meu exército é formado por todos os santos e anjos do Senhor, pelas almas do purgatório que intercedem por vocês, por toda a igreja, pelos que se consagram ao meu imaculado coração e vivem segundo o evangelho e os meus desejos. O exército do mal é formado por Lúcifer, por todos os demônios que saídos nestes tempos do inferno se espalharam por toda a terra para perder as almas. É formado por todos os espíritos condenados e todos aqueles que vivem fazendo o mal. É o tempo da terrível batalha. Eu, a mulher vestida de sol, avanço com o meu exército vitorioso contra o exército do dragão vermelho. Lutam céu, terra e inferno. Satanás empreendeu luta contra a minha descendência e está perseguindo os meus pobres filhos. Por enquanto, esta luta está em caráter moral e espiritual. Começará a vir a luta corporal. Os tempos são muito sérios. É o tempo dos tempos e o fim dos fins. A vitória já é nossa, porque os meus tempos chegaram. Agora é o tempo das tribulações, dos sofrimentos. Mas Jesus e eu estaremos ao lado de vocês. Todas as famílias que não começarem a orar juntas, a comunicarem-se com amor, a unirem-se, correm grande risco de se destruírem. Coloquem o coração de Jesus e o meu nas suas casas como proteção. Alistem-se no meu exército, por meio da consagração ao meu imaculado coração. É o refúgio seguro que a Mãe do Céu lhes oferece. Novamente, lhes repito, a vitória já é nossa, porque os meus tempos chegaram. A todos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Santíssima, a mim, nas aparições de Jacareí, em novembro de 1993. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada Conceição, sede a nossas. Salvação. Quarto mistério, Maria Santíssima na vida pública de Jesus. Eu sou a Imaculada Conceição, a Mãe da Graça, Mãe de Jesus, da Igreja e do mundo inteiro. Sim, o meu coração triunfará. Eu venho hoje para dizer-vos, em breve, o meu coração triunfará. Faltam poucas horas, para que todos os anjos proclamem o meu triunfo. Vocês estão se encaminhando para dias que o mundo jamais viu. A batalha entre mim, a mulher vestida de sol e o grande dragão vermelho, as forças do mal, as forças satânicas, as forças maçônicas e ao mesmo tempo as forças das trevas, esta batalha encaminha-se agora para sua conclusão decisiva. É por isso que peço, que sejam feitos os cercos de Jericó por toda a parte. Eu estou com vocês e com o meu rosário na mão, suplico-lhes. Rezem, não falem de oração, mas rezem. Deem o exemplo da oração a todos. Rezem. E então, se vocês aceitarem a minha mão, se desfiarem o rosário comigo, se seguirem as minhas mensagens, se aceitarem as mensagens que eu dou e se deixarem conduzir e carregar nos meus braços, para que eu possa apresentá-los ao Senhor, com certeza, o meu imaculado coração triunfará. Em Fátima, eu havia predito que a Rússia seria o flagelo da humanidade. Agora peço-lhes, orem, para que enfim a Rússia, assim como vocês, tenha o dom da paz e o meu coração imaculado possa triunfar naquelas terras onde Deus vai ser glorificado. Intensifiquem as suas orações pela Rússia durante este tempo. Eu sou a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroada de doze estrelas, que vêm do céu em Jacareí, para dizer-vos, por fim, meu coração triunfará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que recorremos a vós. Imaculada conceição, sede a nossa salvação. Quinto mistério. Maria Santíssima aos pés da cruz. Eu sou a Imaculada concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu sou a Imaculada conceição, eu sou a Rainha da Paz, eu sou a Senhora de Jacareí. Sim, amados filhos, esta noite é a noite mais importante do universo inteiro, porque precede o dia mais sagrado de todo o ano, o dia 8 de dezembro, quando toda a obra da redenção começou. Filhos queridos, o meu coração está inflamado, inflamado de amor e dilatado de amor por vocês. A minha chama de amor, já não posso mais segurar dentro de mim. O meu amor, com força violenta, corre a sua procura. Não neguem filhos, receber esta chama de amor do coração de sua mãe nos seus corações. Mas, deem os seus corações, a fim de que eu possa inflamá-los com o meu amor. Meus filhos queridos, vocês todos que estão aqui, são profundamente amados e prediletos do meu coração. Sim, eu os escolhi a cada um. Daem-me os vossos corações, daem-me o vosso sim, e eu verdadeiramente entrarei em vós e farei maravilhas. Eu sou a toda bela, eu sou a toda pura, sou a toda cheia de graça. Eu sou a Imaculada Virgem Maria, que vem a vocês, amando da Santíssima Trindade, para chamá-los à conversão e ao amor, que somente Deus concede, porque somente Deus pode dar. No fim, triunfarão os nossos corações unidos, o do meu Filho Jesus e o meu. As trevas serão dissipadas, e a luz do Senhor, que me enviou a Jacareí, brilhará, e então a sua misericórdia resplandecerá na face da terra inteira. Filhos amados, rezem, rezem o Santo Rosário todos os dias, para que eu possa encontrá-los no dia do meu triunfo. Eu vencerei, eu estou convosco, sou vossa Mãe, e vos acompanho. Maria Santíssima, nas aparições de Jacareí, dezembro de 1994. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém. Sexto mistério, Maria Santíssima na glória do céu. Amém. 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 Então as estrelas em torno da minha cabeça indicam aqueles que se consagram ao meu coração imaculado, fazem parte do meu exército vitorioso, deixam-se guiar por mim para combater esta batalha e para no final obter a nossa maior vitória. Desta forma, todos os meus prediletos e os filhos consagrados ao meu coração imaculado, chamados a serem hoje os apóstolos dos últimos tempos, são as estrelas mais luminosas da minha coroa real. As doze estrelas que formam a coroa luminosa da minha materna realeza, são constituídas pelas doze tribos de Israel, pelos apóstolos e pelos apóstolos destes últimos tempos. Então, na festa da minha Imaculada Conceição, chamo a todos vós a fazer parte preciosa da minha coroa e a tornar-vos as estrelas brilhantes que difundem em toda parte do mundo, a luz, a graça, a santidade, a beleza e a glória da vossa Mãe Celeste. Rezai o Santo Rosário todos os dias, univos comigo na oração para lutarmos pela salvação de tantas almas, difundi minhas mensagens ao mundo inteiro e comigo todos os dias, combatei o bom combate contra Satanás e todas as forças do mal, desfazendo todo o erro, desfazendo todo o erro, combatendo todo o pecado, banindo toda a treva de apostasia e anunciando sempre mais a verdade que vos trago na minha palavra. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Maria Santíssima ao Vidente Stefano Gobi, dezembro de 1989 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Imaculada concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido a vossa proteção, reclamado o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, fosse por vós algum desamparado. Animado, pois eu, com igual confiança, a vós venho, virgem entre toda singular, de vós me valho, como a minha mãe recorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus o manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. Amém. Terminamos o nosso Terço da Imaculada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Imaculada Conceição, Rainha Vitoriosa do Mundo.